Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela brasileira Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer um iê, iê, iê Romântico Um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Vou fazer uma canção de amor Para gravar num disco voador Uma canção dizendo tudo a ela Que ainda estou sozinho Apaixonado Para lançar no espaço sideral Minha paixão A de brilhar Na noite No céu De uma cidade No interior Com um objeto não identificado 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 Para gravar num disco voador Para gravar num disco voador Eu vou fazer uma canção de amor Eu vou fazer uma canção de amor Na noite Com um objeto não identificado Para gravar num código voador Eu vou fazer uma canção de amor A Perбоção NA